oi pessoal, eu matei uma galinha se eu comer uma galinha hoje aqui é galinha de capoeira pessoal agora eu vou temperar aqui tem a pimentão, cebola, tomate e coentinha aqui agora eu vou temperar a galinha coentinha olha só aqui pessoal, fica de um jeito que nem cachorro como, porque não sobra só que não sobra nada pimentão lembrando que isso aqui isso aqui é besteira acaba cotadinho demais isso aqui vai cozinhar, vai bagaçar tudo aí a besteira está cotando miudinho isso aqui quando estiver no fogo a verdura vai cozinhar aqui é o alho e o bolo não está grande mesmo não tem nada não é por isso que é bom pessoal o alho que mora no sítio o alho que é criado, sabe tem vez em quando que ela pega um mata e come tem vez em quando que ela pega um e passa um pão olha aí pedrinho de quinó não está doido, não está doido dois pedrinhos de quinó o alho que é criado o alho que é criado o alho que é criado e lá o alho que é criado a boca a boca a boca a gente pode botar aqui só o coro agora o coro não faz isso não não botei muito não, botei pouco bota todinho aí não faz mal não